Então vamos começar hoje a aula de informática na educação. Essa é a aula número 5 de informática na educação. E o tema de hoje é sobre letramento digital. A gente vai falar hoje sobre letramento digital e aí eu faço um questionamento, tá certo? Independente de vocês terem áudio ou não, vocês podem digitar no chat, tá? O que vocês entendem por letramento digital, tá? Eu creio que vocês tenham alguma disciplina com o DIEB, né? Associado à ideia do letramento, né? Mas o que seria, na concepção de vocês, o letramento digital? O que vocês poderiam falar pra mim sobre letramento digital, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um bom dia pra vocês, tá? Um bom dia bem animado, bem motivado. Semana passada eu estava doente, né? Mas dentro da programação nossa do semestre, tem uma oficina que a gente tem que fazer sobre vídeo-aulas, tá certo? Tudo bom, Ronaldo? Um grande abraço. Então, e nessa programação, né? Não sei se vocês viram, a gente tem um primeiro momento sobre vídeo-aulas, um segundo momento sobre vídeo-aulas. No primeiro momento sobre vídeo-aulas, a gente fala das metodologias pra preparar uma vídeo-aula. Depois a gente fala um pouquinho das teorias da aprendizagem e da psicologia cognitiva. E daí chega o momento em que a gente tem as oficinas com o Luciano, com a Daniele e também com a Mariane, que são alunos que trabalham comigo, tá? Mas, geralmente, eu nessa aula estou acompanhando o processo e eu não pude estar acompanhando durante esses dias, né? E, independente de qualquer coisa, eu estava assistindo a vídeo-aula da quinta-feira, né? Ela se repete, porque a gente vai gravando o processo, tá? E agora que eu acho que a gente começa realmente o curso a partir da ideia de letramento digital, tá? Então, pra vocês, o que seria o letramento? Pronto. Quem respondeu um pouco, vou olhar no chat um pouquinho, tá? O Alex, ele colocou, né? Letramento digital. Acredito que seja criar familiaridade com ferramentas digitais, tá? Também concordo com você, Alex, que faz parte desse processo. Mas, por exemplo, se a gente for pensar... Tudo bom, Marcelo? Se a gente for pensar que a gente vai ter um concurso amanhã ou depois, né? Quando, nesse concurso, vai se discutir os letramentos digitais, tá? Eu tenho que considerar aspectos da leitura e da escrita, do ponto de vista pedagógico, tá? Eu tenho que considerar quais são esses métodos. E aí eu vou pra uma experiência muito pessoal minha, que foi justamente o momento de alfabetização e letramento do meu filho, Ângelo Secato, né? Quando ele tava com dois anos de idade, tá? Que ele pegava o teclado do computador de mesa, e um dia ele começa a falar algo assim, A, A, B, B, né? E eu não tava entendendo, que eu tava concentrado, no momento, em terminar a minha tese, nas coisas do trabalho, mas daí comecei a prestar atenção que ele estava tendo uma familiaridade com aquele processo, devido que a tia, que a professora dele estava ensinando na educação infantil, tá? E vi naquela oportunidade a possibilidade de utilizar o teclado do computador pra começar o processo de letramento dele, tá? Então, muitas vezes, esse letramento digital, ele vai entrar na vida da gente, tá? Por aspectos mais pedagógicos, como a formação dos nossos filhos. Às vezes, com um livro digital, tá? Através da leitura, eu tava vendo esses dias, inclusive, uma propaganda do governo do Estado, né? Falando, uma mãe falando sobre a experiência de leitura com o seu filho, que ela foi, ela se sentiu obrigada a aprender mais sobre o mundo digital, né? Porque poderia fazer a leitura de um livro digital com o seu filho. Não há nenhuma novidade nisso que eu tô falando, mas se vocês prestarem atenção num comercial veiculado na programação da TVV dos Mares, se fala um pouquinho dessa experiência e se fala um pouquinho das dificuldades que nós, professores, tá? Aí eu digo os professores do Estado, professores do município, tá? Sentem com respeito a esse material. Então, muitas vezes, o professor, ele não ter um material pronto sobre o letramento digital pode ser muito complexo pra ele, tá? Seria muito complexo eu poder falar sobre letramento digital e não ter um devido material preparado, tá? Como a gente tem esse material, tá? E parece que é uma dinâmica simples, mas não é, tá? Eu tenho que estar atento ao que ocorre na sociedade, eu tenho que estar atento à minha obrigação como profissional de educação, eu tenho que estar atento às condições, às contingências da realidade, com a situação que vivemos da Covid-19, pra poder pensar sobre aspectos desse letramento. E muitas vezes a gente acha que é só a leitura, é só a escrita, da alfabetização, não é só isso. Nós vivemos um momento de letramentos digitais, tá? Nós vivemos essa situação, essa condição, tá? Então a gente, já começando a nossa aula, então a gente começa com uma figura, com uma charge, né? O Duque, dizendo justamente o seguinte, vem aí o laptop popular. Aí a mãe falando, no meio da rua, sentada no meio da rua, o menino com a calça meio caindo, ferrando, né? E a mãe fala, calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou. Então é uma charge refletindo bem o significado do ensino híbrido na atualidade. Tá? Está refletindo bem isso. Não é só tirando o sarro com a questão da merenda escolar, mas está falando aí da merenda, entre aspas, intelectual, né? Que nós deveríamos ter preparado. Está falando da situação de miséria social, né? Calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou. Então, quando você vai ensinar, tá? Não é só a questão da gente ter o material pronto, mas é a gente ter um posicionamento de ensino e aprendizado que nos alimenta a alma. Tá? Então, muitas vezes, a questão da leitura, da escrita, em qualquer conteúdo digital que a gente trabalha, a gente trabalha nessa perspectiva. Tá? Então, isso é um pouco do que o Duco está falando. Então, se definir o letramento digital como o modo como os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação para favorecer sua autoaprendizagem desenvolvimento e cultura digital, pois todos nós somos leitores e somos participantes hoje em dia de uma cultura digital, tá? Do qual a gente precisa de elementos até para compreender a charge que nós estamos tendo, tá? para a gente poder digerir digitalmente o que está acontecendo à nossa volta com o pensamento reflexivo, tá? Quando a gente fala de Piaget, quando a gente fala de Donaldson, a gente está falando de pensamento reflexivo e meta reflexivo, pensamento reflexivo, tá? É uma metáfora com respeito ao uso do espelho para que a gente observe o reflexo do nosso pensamento e o pensamento meta reflexivo. É aquele pensamento no qual a gente está pensando sobre o pensamento do outro e se colocando no lugar dele, tá? Então, essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro é parte do pensamento meta reflexivo, tá? Favorecendo a criatividade e também a inclusão digital, tá? Então, não parece mais daquele ato que a gente tinha antigamente na sala de aula da pessoa levantar a mão, estava implícito esse pensamento reflexivo e meta reflexivo, tá? A gente tinha que pensar que aquele sujeito estava pensando em nós, tá? Como um espelho do pensamento social dele naquele contexto, daquele momento social dele e também tínhamos que pensar que ele, que nós deveríamos nos colocar no lugar dele, ver aquele sujeito levantando a sua mão para perguntar algo e se colocar no lugar dele tentando responder qual era a dificuldade em termos de criatividade e até mesmo de inclusão social. e hoje em dia a gente está fazendo tudo isso com as ferramentas digitais de informação e comunicação através do que a gente costumou chamar de educação à distância, tá? Mas, se a gente pensar bem sobre o termo reflexão à distância, educação à distância, a gente está tentando justamente é romper a distância, não existe algo mais contraditório do que a gente falar educação à distância, afinal, educação é educação independente de qualquer momento, tá certo? a gente Paulo Freire enquanto um defensor da educação digital, das ferramentas tá? De reflexão, de meta-reflexão, ele sempre procurava colocar tá? Que o que a gente está chamando de educação à distância não é nada à distância, é a tentativa de romper as distâncias, tá certo? Então, a gente tem que começar a entender o exercício do letramento digital na perspectiva da autoaprendizagem, que forma-nos também, em termos de autodidático, tá? todos nós somos um pouco autodidatas, tá? Para que a gente possa compreender o processo de ensino e aprendizagem, tá? Se há uma cultura digital na nossa sociedade, é porque nós recorremos hoje em dia aos meios digitais, tá? Nós recorremos com um pensamento reflexivo, buscando o reflexo da nossa sociedade e nós, como professores, nos colocamos como seres meta-reflexivos, que pensam sobre o pensamento do outro, procurando favorecer essa criatividade e essa inclusão digital, ok? Tá? Então, pensando assim, a gente pode falar na educação, tá? Em algumas etapas, esse gráfico, ele não é um gráfico novo, tá? Mas é um gráfico sobre os currículos, as referências da educação e a gente tem que sempre pensar em três eixos, né? Pelo menos isso a gente falava na década passada. A gente tem que pensar numa cultura digital, quando a gente vai trabalhar esse processo, tem que pensar no letramento digital, tem que pensar que se há um letramento digital, há uma cidadania digital, e tem que pensar que a nossa sociedade, ela escolheu por algum motivo as tecnologias de informação e comunicação atuais para poder viver essa dinâmica, tá? E também temos que pensar na tecnologia digital que a gente está usando, no caso, hoje em dia, a gente está usando o computador de mesa, os celulares, né? Eu, por exemplo, eu estou usando aqui nesse momento com vocês, eu estou com um computador de mesa, tá? Uma tecnologia que eu tive acesso a ela por volta dos anos 90, tá? E vivo com essa tecnologia, tenho essa tecnologia para preparar minha apresentação, tudo mais, e tenho que ter também a tecnologia dos telefones celulares, mas há pouco mais de 20 anos, eram duas arquiteturas que competiam em si, tá? Eram duas arquiteturas diferenciadas, tá? E a gente, na nossa limitação, nós pensávamos, né, em termos de quem ia ganhar essa competição, tá? Os computadores de mesa ou os meios tablets, né? Os celulares, os iPhones, a gente pensava muito nisso e hoje a gente vê que pensar sobre essas coisas não faz, faz muito, muita diferença hoje. Se eu soubesse, há 20 anos atrás, sobre o que eu sei hoje, não ia fazer muita diferença pensar sobre celulares e pensar sobre tablets, mas isso faz uma diferença significativa também para vocês, tá? Vocês hoje pegam o telefone celular como um tablet, entram no Facebook, consultam o WhatsApp, fazem uma série de coisas, tá? Pensando sobre isso e ainda foi pensionado agora há pouco, né? Alguém mencionou sobre os ultra tablets, né? e aí eu começo a pensar no projeto Um Computador por Aluno em que houve uma seleção de três empresas para se poder escolher qual era a tecnologia mais viável e hoje em dia eu penso que nenhuma dessas empresas vingou, mas todas elas vingaram, tá? Através da representação de dados, através da escolha de hardware e software que iríamos utilizar e através da comunicação de rede, tá? Então foram feitas essas escolhas e eu participei desse processo de fazer as escolhas na UFC virtual, tá? Junto com o professor Mauro Pequeno, junto com o professor Zé Aires e o pessoal do governo federal chegando com aquelas tecnologias e de repente um dia eu lembro que eu entrei na sala do Mauro e eu ia conversar sobre uma coisa e ele chegou dá uma olhada nesse tablet aqui, ó, esse é da CCE, esse aqui é do governo indiano e esse aqui é do governo inglês. Vocês poderiam utilizar para ver qual que seria mais viável e eu perdi, vamos dizer, perdi não, né? Eu perdi ou eu ganhei, eu fiquei uma tarde inteira mexendo com aqueles equipamentos e eu tinha muitas críticas ao da CCE que era difícil utilizar, tá certo? O touchscreen ele era meio estranho, né? Mas eu gostei muito da opção indiana, que no fim foi a opção que acabou ficando mais, né? Então, veja bem, tudo isso eram tecnologias de representação e o que estava se querendo discutir ali é como que nós poderíamos acessar a representação de dados, o hardware e o software e a comunicação em rede, tá? Talvez se eu soubesse naquele momento que eu estava escolhendo, tá? Eu estava formando, eu estava fazendo parte de uma comissão que estava escolhendo a forma de acesso, talvez eu daria mais valor àquele contexto em que eu estava vivendo, entende? Tá? Era o contexto da TV digital que hoje em dia a gente olha, assim, eu estava até falando com minha esposa ontem, né? Sobre a TV digital e parece que muita coisa da TV digital como se queria não quimbo, tá? Mas hoje quando nós escolhemos um componente ou quando a gente passa um vídeo do YouTube para a televisão com facilidade, isso tem implicação naquela época e há coisas do pensamento computacional como reconhecimento de padrões, tá? E onde eu vejo esse reconhecimento de padrões? O QR Code, tá? Então hoje vamos dizer que eu vejo assim, que muitas dessas tecnologias me permitem fazer uma escolha de cadápio no meu próprio equipamento de tal forma que eu não coloque a minha mão naquele equipamento, tá? Isso me livra do risco de pegar uma Covid, tá? A questão do reconhecimento de padrão, como aquela tecnologia se decompõe e recompõe no nosso pensamento, quais são os tipos de programas, algoritmos que nós usamos e qual é o tipo de abstração que eu estou fazendo ali, tá? Então tudo isso envolve as etapas educacionais das tecnologias digitais que uma sociedade usa na atualidade, ok? Então com efeito, podemos definir em linhas gerais o letramento digital com uma capacidade de ler e escrever com as novas mídias, novas, eu nem digo que são novas, são tecnologias que existem na nossa vida, numa época a gente dizia que era nova, o Richard Romanansi, ele dizia algum tempo atrás, há 10 anos atrás, as novas mídias da comunicação, hoje elas são mídias integradas na sociedade. Isso envolve uma série de questões instigantes, porém o importante reforçar que não há contraposição entre o letramento focado na leitura e na escrita e os novos letramentos. A relação é sobretudo de hibridismo, principalmente de prolongamentos, por exemplo, ao entrar numa conta de e-mail para criar uma mensagem, utilizamos a leitura e a escrita, que agora ocupam também o espaço digital. Até o século XX, a leitura e a escrita de texto eram básicas, fundamentais, em certo sentido, suficientes para ser cidadão. o livro foi a expressão do projeto. Para ser um cidadão pleno nos dias de hoje, há a necessidade de agregar aquelas competências, as habilidades que envolvem os letramentos digitais. Estes encontram na internet seu símbolo dando formas à sociedade em rede de que fala Manuel Castel. Richard Romanins, ele é da área de mídias digitais, da Educomunicação. Aqui, a fonte da qual eu retirei isso está aqui. Ele é um cara que fez um doutorado na área de comunicação e ele expressa muito bem esse tipo de pensamento. e a gente pode falar de diversos letramentos digitais, não uma competência só de letramento. Então, por exemplo, podemos falar do 01 aqui, letramento impresso. O que seria esse letramento? Consiste na compreensão da escrita online e envolve seus artefatos. as competências de leitura e escrita nos meios digitais. Segundo Vinhal, Apud, Dud, Neopli e Pengrum, a gente está falando dessas competências. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui símbolos, símbolos da leitura e da escrita que estão presentes, aqui da leitura e também da escrita, os mais tradicionais, aqui leitura e escrita. Esse símbolo aqui é o símbolo dos e-mails, não parece, mas geralmente, eu, por exemplo, tenho o meu computador aqui, mas tem um lapisinho do lado. Por que tem o lápis e não uma caneta? Porque eu faço muitos rascunhos aqui. Tem um cafezinho aqui, inclusive o cafezinho ajustando o pensamento do trabalho, o meu óculos, porque eu estou ficando cegueta. Esses são os símbolos mais antigos. E aqui, a tela do computador, que lá em Portugal se chama ecrã, e o teclado, representando essa leitura e representando essa escrita. não é à toa que a gente coloca as mãos, mesmo tendo o lápis aqui, eu coloco as mãos. Esse processo aqui, simbolizando a edição. Quando eu fui fazer essa apresentação, então, eu editei, reeditei várias vezes o que estava escrevendo. Mas, se pensar que nos anos da máquina de escrever, a gente digitava algo, se a gente errasse já na escrita, eu macetava um papel e começava tudo de novo, era um processo trabalhoso o processo da leitura e da escrita há pouco mais de 20, 30 anos. Há pouco mais de 20, 30 anos. Eu me lembro, falando com o Gerardo, o Gerardo de repitimento do computador, coisa incrível, eu posso fazer o texto e vou mudando ele, Rogério, eu vou mudando ele, eu sou. Então, pense que a gente estava observando esses processos. Então, o que significa a questão da impressão no letramento? O que significa esse letramento? O significado de impressão nos dicionários mais tradicionais reprodução em papel de textos ou imagens com auxílio de impressoras, máquinas gráficas, impressão de documento. Quando eu imprimo numa tela, eu estou fazendo uma impressão. Figurado, consequência da influência de algo sobre os sentidos. Sensação de causar boa impressão. então, veja bem, saber fazer uma apresentação, na minha época, representava muito bem isso. A gente procurava causar uma boa impressão nos nossos professores, nos nossos colegas. Então, no sentido figurado, a opinião que se baseia em hipóteses, palpites, tenho a impressão de que ele perderá o jogo, tenho a impressão de que ele fará isso ou fará aquilo. Então, esse é o primeiro tipo de letramento digital, letramento impresso. Então, letramento impresso é um conjunto de crenças que a gente tem na ideia da impressão. E esse foi o primeiro impacto que a gente teve na sociedade de comunicação e informação no qual os computadores nos transformaram, tá? Essa capacidade impressa, tá? Então, eu escolhi mostrar isso no dicionário para a gente ter uma percepção do quanto isso, em 30 anos, mudou a nossa forma de refletir o mundo, tá? Então, o que que seria o letramento se não fosse a Wikipédia, tá? A antiga Wikipédia, a visão nossa de enciclopédia. Eu sou um pouco mais velho que vocês, eu peguei a época da Barça, tá? O que que era a Barça? A Barça é uma enciclopédia inglesa, mas, na época, existia um sujeito na sociedade que era o vendedor da Barça. Esse sujeito passava de casa em casa, tá? Eu me lembro ainda da minha mãe pedindo para esse sujeito entrar na cozinha, tá? Ele mostrando as enciclopédias para nós. A Silvia disse que viveu também essa época, né? Eu me lembro dessa época no qual, vamos dizer assim, era um sujeito que tinha, tinha, vamos dizer, um acesso à nossa casa para poder fazer um tipo de venda que nós tínhamos, né? A venda das enciclopédias antigas. Aqui eu tenho caixas com essas enciclopédias. Tem uma dessas caixas que eu já passei já para o meu filho, né? Já passei já para o meu filho, o meu filho fez o outro, ele está dando uma olhada nas coisas, ele fala, ah, eu tenho um PDF desse material aí. Então, esse letramento, ele mudou muito a gente. Segundo Aquino, letramento digital significa o domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver multiplicidade de competências na leitura das mais variáveis das mídias. o indivíduo precisa também ter a capacidade para localizar, filtrar, avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente, tá? Então, veja bem, o IPED já faz um diferencial, a informação é eletrônica. Na época da Barça, a informação era impressa, tá certo? Eu não tinha, por exemplo, essas interrogações aqui, tá? Questionando aspectos que não estão envolvidos aqui, aspectos que poderiam completar esse processo, tá? Então, o letramento digital é uma prática social de leitura, tá? Então, pense que acessar a Wikipédia é algo que a sociedade de vocês, tá? Eu estou crendo que vocês são bem mais jovens que eu, então, vocês tinham acesso já a esse meio, tá certo? E ter acesso a esse meio, ter acesso aos meios eletrônicos, tá? Faz uma diferença significativa. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Gostaria de ouvir vocês, no sentido do ouvir é ler vocês, né? Vocês podem escrever alguma coisa no chat, complementar o nosso ponto de vista, tá? Então, vejam só, esse é um segundo letramento que nós temos é o letramento em SMS, habilidades no uso do internet, com eficiência, segundo vinhal, aposidude, lei, opri e bem, tá? Então, isso daí é algo que a gente sempre está fazendo, né? eu estou enviando por um número de celular, tá? Alguma coisa relacionada a esportes, um texto, tá? Que reflete bem o nosso pensamento. Esse texto está aí à nossa direita, né? Pai, me empresta 50 reais? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é feito do quê? Papel. Papel vem de onde? Tá? Então, a gente usa essa linguagem, tá certo? A gente usa constantemente, tá? Vocês já usaram um SMS, por exemplo, codificado no WhatsApp? Vocês já usaram esse modelo, tá? Em algum tipo de chat que vocês utilizam no Facebook ou até no Instagram, Então, esse letramento em SMS, ele faz parte da nossa vida profundamente, só que com a carga do internet é isso, tá? Você manda essa mensagem, você imagina quando você está mandando essa mensagem, tá? Do tipo, pai, me empresta 50 reais, você consegue ouvir a tua voz quando você manda mensagem pro teu pai ou pra tua mãe ou pro teu colega de trabalho, tá? Ou pro teu professor, você consegue ouvir isso? Você consegue ouvir a tua linguagem interna? Tá? Isso está dentro desse tipo de letramento, o letramento SMS, tá? O letramento hipertextual, aptidão e usar os hiperlinks de modo eficaz segundo os autores aqui presentes, né? Então, você começa geralmente num texto, tá? Nesse texto aqui, essa é a visão linear, tá? Geralmente, você vai nessa visão linear quando você está lendo que tipo de texto? Um texto impresso, tá? Na faculdade, tá? Um texto impresso, tá? Que muitas vezes você estava vendo na disciplina, né? Geralmente são textos lineares, tá? É uma leitura textual, mas hoje em dia a gente tem também a leitura que você começou aqui, de repente, tem um link aqui que te joga, faz voltar de novo, tá? Você vai para um outro texto, tá? Você estava lendo esse texto aqui, daqui a pouco você voltou para esse texto, daqui a pouco você vai parar naquele texto, tá? Então, tudo que é hipertextual faz você ter várias leituras, não só uma leitura linear, tá? Então, esse é um tipo de letramento também que a gente encontra na Wikipedia, a gente encontra no site, de uma forma geral, tá? E esse tipo de letramento hipertextual, ele faz coisas assim do seguinte tipo, ele relaciona você, por exemplo, ao raciocínio lógico, tá? Ele relaciona a reflexão, relaciona ao questionamento, a observação, a organização, a tomada de decisão, tá? Esse raciocínio lógico também está associado ao desenvolvimento, à criatividade, tá? A construção de conhecimentos pode determinar comprometimento, tá? Então, veja que à medida que eu vou falando, eu vou fazendo na minha fala a construção de um conjunto de discursos, tá? As palavras, elas estão ali, há uma distância entre elas e elas vão se associando à construção do conhecimento, tá? Ela permite a integração também de conhecimentos, com ambientes de informática, a realidade, a disciplinas diferentes, a conteúdos diferentes, utilizando links e notos, uma nova forma de comunicação, tá? Você pode ir do hipertexto, tá? A respeito de diferentes níveis, estilos, ritmos, múltiplas interpretações, orientações, tá? Eu vou construindo um discurso, tá certo? E esse discurso, ele vai se dando com a proximidade dos recursos linguísticos que eu tenho à minha disposição. Percebe? Tá? Então, se eu fizer um jogo de palavras aqui, tá? vocês podem construir milhares de frases diferentes só com algumas palavras que relacionam hipertextos com diferentes disciplinas, utilizando links e nós. Uma nova forma de comunicação consiste em múltiplos interesses a respeito de níveis diferentes, estilos, ritmos, tá? E eu poderia ficar aqui só com esse conjunto de palavras falando com vocês, tá? Poderia falar uma hora, duas horas, três horas e vocês têm essa capacidade também de integrar esse letramento em hiperlink. Isso afeta a nossa postura, tá? E nos ajuda a tomar decisões. Você não ouviu muitas vezes aquele colega falar, poxa vida, esse colega ele está falando como se estivesse fazendo um rap, tá? O letramento em hiperlink faz isso, tá? Através desse pensamento você vai pegando o que você tem e você vai juntando, você vai separando, tá? A criatividade fornece autonomia, potencializa ambientes de informática, tá? Então, você vai utilizando esses processos, tá certo? Alguma dúvida pessoal? Ah, não se esqueçam de colocar o nome completo de vocês e o número de matrícula, tá? Então, vamos lá. Então, a Wikipédia, ela funcionou nessa perspectiva, né? Eu tenho acesso a várias enciclopédias em várias línguas, tenho acesso a vários artigos que correspondem a vários verbetes, tá? Como eu posso procurar aqui hipertexto, e eu vou tendo uma visualização disso, tá? Então, dentro do clique em cima da palavra hipertexto, eu posso ter um conjunto de outros textos e outros hipertextos que me levam a outros modos de leitura, tá? Então, hoje, isso é um formato claro, objetivo para nós, tá? Mas, isso representa uma revolução, tá? Nessa ideia de você poder fazer um texto dinâmico, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu posso seguir adiante? Beleza, tá? Vocês colocam esse pequeno chatzinho, tá? Como, por exemplo, esse pode sim que vocês colocam, tá? Eu escuto ele na minha mente. A minha fala interna transforma numa fala, tá? Então, o pessoal que vive esse letramento em hipertexto, o pessoal que vive essa época do letramento em impressão, letramento em SMS, é o pessoal que trabalha já um pouco nessa ótica, tá? E eu posso descrever isso como final dos anos 80, início dos anos 90, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o letramento em hipertexto, né? Dá essa aptidão em usar os hiperlinks de modo eficaz, tá? Pegar, vamos dizer, eu clico sobre World Wide Web www, tá? E daí eu já começo a ter uma designação sobre um sistema de documentos em hipermídias, tá? E daí eu já vou visualizando logotipos, eu já vou visualizando uma série de coisas. Letramento multimídio implica no uso de diversas mídias, na interpretação textual de qualidade segundo o Vinhau. E Dudley, Rockley pega, tá? Então, é quando, vamos dizer, eu tenho a capacidade aqui de ter acesso à conversa, tá? Aos filmes, tá? Ou a microfilmes, aos e-mails, ao webcam, a ferramentas de jogos, a ferramentas auditivas, aos recursos visuais. Então, eu posso estar atrás de uma máquina fazendo diversos contatos com as mídias. isso a gente faz constantemente, tá? Vocês já viram quantas mídias hoje? Quantas mídias vocês levantaram e tiveram contato hoje? Tá? O letramento multimídia implica esse, o uso de diversas mídias na interpretação textual, tá? vídeos, vídeos diversos, né? Tá? Então, todos esses aqui representam, tá? Por exemplo, as mídias de vídeo, mas representam aspectos das mídias de vídeo diferentes. Esse aqui, eu posso dizer que tem uma relação mais próxima desse símbolo, Esse aqui também, isso aqui fala da edição, o claquete, bota, né? A filmadora, né? Os tipos de filmadora, profissional, semiprofissional, tá? Aqui já representa algo para que você possa tocar, para que você possa mostrar na hora, na hora, quais as mídias que você mais usa, como você as usa, as diversas mídias, como você as integra, como você as diferencia, tá? Então, a gente pode ter não só esses símbolos, mas outros símbolos a mais, e esses diversos símbolos, eles vão funcionar num processo de integração, tá? O próprio termo ícone, né? O próprio termo ícone, ele é representativo dessas mídias, tá? Mas, por incrível que pareça, a ideia de ícone vem de uma cultura diferente, tá? Quando a gente fala das ícones, tá? isso remete diretamente à Idade Média, tá? Então, na cultura medieval do século... do século VII, do século VIII, tá? Então, a gente vê diversas ícones, ícones que mostram o símbolo de Jesus, o símbolo da cruz, vários símbolos, os vitrais das igrejas antigas, tá? As pessoas não queriam que você lesse alguma ideia, queriam que você visualizasse aquela ideia. A palavra tinha uma conotação sagrada, tá? Então, a ideia era passar vários ícones e hoje a gente vive um mundo icônico que vai da legislação de trânsito, tá? Até a representação de certos símbolos num manual. Tá certo? Então, esse mundo icônico do século VII, do século X, ele hoje inunda nossas mentes porque, em algum momento, foi resgatado o sentido da ícone, o sentido do mundo icônico, tá? Tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra, mas ele torce, tá? Então, aqui, nessa visão de letramento multimídia, o que representa tá? esse texto pra vocês. Tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra, mas ele torce. Veja que as formas da gente interpretar essa frase, elas já se constituem como ícones que se sobrepõem tá? Dentro dessa visão do que você mais usa como mídia, como você usa as diversas mídias, como você as integra, como as diferencia, no significado da própria escrita que está proposta. Letramento em jogos digitais. Se trata de um tipo de macro letramento pois se relaciona a outros letramentos, o que diz respeito aos objetivos do jogo, interações eficientes, os modos de navegabilidade afins, né? Os modos de navegabilidade afins relacionados aos processos individuais e coletivos almejados pelo jogo. Segundo Viguinhal, a Poodoo, de Nehok, de Ripepeg. Então, a imagem que a gente tem aí da pessoa jogando com o controle de jogos dentro do computador, então, esse tipo de letramento coloca a gente dentro da tela de tal forma que a gente não sabe qual é o limite entre estar dentro e fora dos jogos. Eu me lembro que, há 20 anos atrás, eu jogava muito Doom, jogava muito o Doom e, quando eu jogava o Doom, eu ficava horas e horas ali jogando e eu me lembro que minhas esposas chegou para mim, você está aonde? Você está aí no jogo ou você está aqui comigo? É sério, naquele momento eu dei uma parada e comecei a me perguntar onde é que eu estou, mas eu deitava, eu sentia que eu estava dentro do jogo, de tão viciado que eu estava naquele processo. quem joga já viveu essa situação, pelo menos uma vez ou outra na vida. Há situações que geram verdadeiros casos de psicologia. Então, essa cognição, essa percepção do letramento em jogos tem a ver com processos individuais, com a navegabilidade, com os objetivos do jogo, inclusive quando o pessoal fala de certas formações, quando o pessoal fala em gamificação, a gente está se referindo a isso. Então, por exemplo, esse daqui é um espaço de uma universidade onde o pessoal está criando experiências a partir de jogos, seja através do 3D, como esse rapaz está aqui, seja através de recursos que têm a ver aparentemente com os livros tradicionais e com o modelo ou têm a ver com aquilo que você está abordando na mão, mas são formas de você ler esse mundo. Eu me lembro muito da experiência que eu tive com o desafio Sebrae no Multimeios. A gente formou uma equipe para poder jogar o desafio Sebrae naquela época e fomos alçando posições. E, veja bem, o desafio Sebrae naquela época era uma experiência em educação à distância gamificada. A ideia era você ter as habilidades para administrar uma empresa Então estava sendo sempre colocado o conteúdo para a gente como se a gente fosse os administradores da empresa. Está certo? Então, isso faz parte dessa experiência. Se trata de um tipo de macro-letramento pois se relaciona a outros letramentos. O letramento em jogos digitais se relaciona a vários processos que têm a ver com a cultura digital como um todo. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar, me escutar? Porque estou tendo problema aqui na parte elétrica no momento. Está? Estão conseguindo me escutar? Obrigado. Ótimo. já está normal que estava oscilando aqui. Então, dentro dessa perspectiva, o que passa a ser a gamificação? Eu posso favorecer uma experiência imersiva no conteúdo que eu vou oferecer. e esse conteúdo nessa perspectiva imersiva busca oferecer uma experiência que pode ser significativa, pode ser também uma experiência até competitiva ou cooperativa. O Marcos Teodorico, não sei se vocês conhecem, o professor Marcos Teodorico, da Educação Física, lá no Labrinjo, ele trabalha com essas experiências de jogos eletrônicos, os processos imersivos a partir dos board games. E muitas vezes a gente é solicitado a criar jogos novos para poder ver experiências que possam ser significativas, como se esses jogos novos fossem vivências. Então, por exemplo, eu posso propor para vocês numa experiência de videoconferência, vivenciar uma experiência de cinema, uma experiência de formação na forma de um jogo. Nós temos, por exemplo, recursos como Second Live, no qual você pode, inclusive, se redesenhar e também trabalham nessa perspectiva. Ou posso trabalhar, de repente, utilizando um jogo de baralho, posso definir um jogo formalmente ou informalmente com vocês. e esse processo como um todo, ele pode fazer parte de um letramento pessoal, que tem relação com o letramento em jogos. Nesse letramento, se pode observar a eficácia nos objetivos individuais, quando a navegabilidade, como exemplo, por tal motivo, se relaciona aos letramentos em jogos digitais. pois atende objetivos de um jogo se tratar da habilidade de atender necessidades bem pessoais. Quanto o ato de jogar, o que configura certa habilidade introspectiva que pode ser desvelada conforme os autores que eu estou mencionando nesse processo. psicológico A gente pode muitas vezes oferecer o jogo como uma experiência psicológica. Eu já tive situações em que um processo de entrevista se deu através de um jogo, quando eu queria selecionar uma pessoa pelas habilidades que ela apresentava no jogo. poderia ser um processo de formação. Então, aqui, por exemplo, é uma experiência no Visible Body, é uma experiência antiga de um curso de moda do pessoal lá de São Paulo. A ideia era ver as habilidades e as capacidades nas escolhas dos vestidos que as meninas e os meninos tinham durante a formação em design. Então, através desse processo, se poderia economizar material, se poderia observar certas tendências, se poderia observar como esse processo funciona a partir do letramento pessoal e a partir do letramento dos jogos. O Sims, por exemplo, vocês mencionaram aí agora que o Sims é uma boa experiência e é mesmo, uma experiência significativa. Então, por exemplo, vocês poderiam explicar um pouco para os nossos colegas o que é o Sims? Dar um pouquinho da ideia do que que é esse jogo? Professor, posso falar? Pode, pode falar. Vou tomar até um pouquinho de água. É o The Sims que vocês estão falando? Ou é o formato do The Sims? O The Sims é um jogo que você consegue fazer simulações da vida dos seus personagens. Aí você consegue projetar o tipo físico do seu personagem. personagem, mas o que eu acho mais legal, você pode arquitetar a casa dele, etc. O pessoal gosta muito dessa parte, mas o que eu acho mais interessante é que ao longo do tempo, quando você vai jogando com esses personagens, eles vão desenvolvendo sentimentos baseados nas coisas que acontecem, sabe? Tipo, se ele está num casamento e o marido morre, ele vive a fase de luta, assim, sabe? Enfim, é um jogo muito legal, gosto muito. Perfeito. Uma outra coisa que é interessante, por exemplo, você pode pegar um modelo, você lembra na época das campanhas políticas do Trump em 2015, 2016? Não sei se vocês lembram, que no Facebook começou a aparecer várias experiências, tá? Então, geralmente, essas experiências, elas colocavam alguma coisa gráfica para a gente e nessa questão gráfica, eles colocavam uma forma de fazer com que a gente emergisse naquele processo e entrando naquele processo, a gente, muitas vezes, colocava o nosso ponto de vista sobre alguma coisa, sem perceber, muitas vezes, que estava mandando isso, isso tem uma relação direta com o SINCE, e faz parte desse letramento pessoal. As empresas de comunicação durante aquela época, elas estavam utilizando as nossas experiências, inclusive, na época, eu estava orientando uma aluna sobre esses aspectos, sobre esses aspectos, que podem ser utilizados também para retirar informações nossas. Você está entendendo? Você pode retirar informações pessoais nossas a partir desses aspectos. Eu sei que hoje em dia o pessoal está muito mais atento a tudo isso, tá? Mas tem também esse lado, pode ter um lado positivo em você expor melhor certas concepções atitudinais nessa perspectiva de letramento. Mas pode também ser uma forma que as pessoas utilizam para tirar um pouco desse processo. Eu me lembro até que nos grupos pessoais que eu frequentava, eu via muita gente passando informação nesse sentido. Letramento móvel. Ah, peraí um pouquinho só. Ah, tá. Desculpa, gente, é que uma situação aqui que apareceu urgente, mas não vai comprometer nossa aula, não. Peraí, só um pouquinho aqui, só. pronto. Peraí, que eu tô voltando já. Alô? Tchau. 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 Alô? Vocês conseguem me ouvir? Pronto. É que eu tive uma resposta da minha mãe, que não é novidade para vocês, eu estava doente esses dias, né? E eu estou, vamos dizer, há mais ou menos um ano sem ver a minha mãe, né? E ela viu agora, ela viu agora uma resposta que eu dei no Instagram, né? E ela, agora, ela está bem, ela está tranquila, porque ela estava muito preocupada comigo, né? que eu tive Covid e eu tive um problema bacteriológico também, né? Mas, agora, ela está tranquila, segundo a postagem que eu fiz ontem, né? Então, eu fiquei até um pouquinho melhor agora, porque eu estava preocupado com ela, tá? Mas, pessoal, voltando aqui, né? Então, a questão do letramento móvel diz respeito à habilidade em se comunicar através da mobilidade em rede, tá? E isso pode acontecer em várias situações, como aconteceu na situação pessoal comigo, tá? Então, a minha mãe, por exemplo, por uma rede social, ela se comunicou comigo, tá? Mas eu imagino que vocês não estivessem compreendendo perfeitamente a situação e eu precisei dizer para vocês que foi uma coisa que ela me respondeu, que me tranquilizou emocionalmente, que a minha mãe, ela está com 70 anos e ela está com câncer. E qualquer informação que ela tenha sobre redes sociais, isso pode abalar ela muito, sabe? Pode abalar ela muito. Então, vamos dizer, a gente precisa trabalhar esse letramento móvel, quando a gente não está vendo perfeitamente a pessoa, a gente está com dois dispositivos móveis, tá? Então, de repente, o dispositivo móvel que eu tenho no meu contexto agora é o computador e o celular, tá? E com o computador e com o celular, eu estou tendo a possibilidade de ter uma construção de mundo, mas essa construção de mundo é uma construção minha, que eu estou fazendo com respeito à minha mãe, com respeito às pessoas que têm contato comigo, tá? Então, uma mensagem, ela pode chegar agora, pode chegar depois, então, eu preciso ter a capacidade de entender, eu estou em rede, de qual rede eu faço parte nesse processo, tá? E muitas vezes eu tenho que deduzir de onde está vindo esse conhecimento, tá? Esse conhecimento em rede, ele está vindo de uma rede social minha, ele está vindo de um contato direto meu telefônico, então, eu tenho que entender um pouco do qual, de qual letramento eu estou fazendo parte, e às vezes não é tão fácil a gente definir isso, tá? Às vezes não é tão fácil você entender se é a tua mãe que está comunicando contigo, se é o teu filho se comunicando contigo, se é um estudante se comunicando contigo, e isso pode colocar você em situações constrangedoras ou difíceis, tá? Você perceber que você faz parte de várias redes na tua experiência digital, tá? Então, isso tem muito a ver com a experiência que eu tive agora, tá? Eu até me coloquei para vocês, que era uma situação particular minha, mas que, graças a Deus, eu consegui colocar para a minha mãe que eu comentei ontem à noite, mãe, eu estou bem, eu estou legal, né? Daí ela acabou de mandar para mim uma mensagem, então se alimenta direito, coma bem isso, papapá, dando recomendação de mãe, você está entendendo? Dando recomendação de mãe, então você ainda tem que perceber o grau de aproximação que você tem com os membros de uma rede móvel para poder definir o grau de aproximação. Você pode se avalar, inclusive, emocionalmente, tá? E isso faz parte desse processo, tá? Então, por exemplo, você pode estar num tablet, você pode estar num celular, você pode estar num computador, você também tem que definir esse aspecto do letramento móvel, tá? Você tem que saber como você está recebendo essa informação, decodificar a informação e saber como você gostaria de responder a essas informações, tá? Então, isso tem a ver com tua percepção individual e nessa percepção individual, às vezes, você está que nem essa moça, botando a mão ali na cabeça, pensando em resolver problema, tá? Às vezes, você está resolvendo um problema bancário, às vezes, você está resolvendo um outro problema. Vocês já perceberam no CIGA, por exemplo, que quando você entra no CIGA, você tem que ter um tipo de letramento móvel com respeito às redes das quais você participa na UFC, tá? Ontem, por exemplo, eu estava no Médico à tarde e estava resolvendo um problema no SEI, que é um sistema que a gente utiliza, que os professores da UFC utilizam para lidar com burocracia, tá? Então, esse sistema que é o SEI, ele não funciona como o CIGA-A. E, ainda assim, o CIGA-A tem vários módulos, como os módulos dos cursos que eu já fiz, como também os módulos da formação pessoal, tá? Então, eu preciso ter essa concepção, essa consciência através do letramento móvel, tá? E isso tem uma associação também com o letramento em rede, que consiste em entender o funcionamento de rede internet, rede intranet, tá? assim como a compreensão da rede intranet, sua topologia de rede, se relacionando com outras formas de letramento. Então, eu aqui coloquei uma rede para vocês, tá? Uma rede de pessoas na qual você pode estar inserida, na qual você pode estar inserido, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho que, para poder fazer o meu planejamento de aula, eu tenho que me articular com vocês, utilizando as redes do WhatsApp, mandando as mensagens do Google Meeting e tendo acesso ao CIGA. Tá? E nesse processo todo, tá? Eu tenho que mandar os links adequados e corretos da apresentação que eu tenho que ter disponibilizado para vocês. Eu tenho que ter a possibilidade de conversar com cada um de vocês, de disponibilizar as videoaulas para vocês. Percebem que todo esse processo agora, tá? Nesse processo de formação híbrida, todos os professores da UFC estão tendo que viver de uma forma ou de outra e, às vezes, isso pode ser difícil para a gente. Percebe? Porque a gente precisa daí ter uma formação em tecnologia e tem que se articular usando as tecnologias por coisas que nos representam. Letramento em informação consiste na habilidade de, a partir de dados, obter significados que constituem informações, bem como pela manipulação das mesmas informações, dos dados, obter conhecimentos que possam ser úteis nas resoluções de problemas. Este modo de letramento se relaciona com letramento em pesquisa, em rede, em outras formas, tá? Segundo Vinhal, Dutney, Hockley e Pendle. Tá? Então, perguntas que a gente precisa fazer. o que são dados, tá? O que são as informações? Por exemplo, um dado que a gente pode ter agora, tá? Que eu creio que todos vocês têm essa experiência, tá? Por exemplo, qual a temperatura que nós temos agora? Eu sei que eu tenho ventilação, que torna, vamos dizer, a temperatura do local onde estou mais fresca. Mas eu poderia ter um termômetro me mostrando essas informações, tá? Eu poderia ter esses dados a partir de um termômetro, mas saber que aqui está quente ou frio, tá? Diz respeito às possibilidades que eu tenho a partir de dados. Conhecimento é a capacidade já de reunir informações diferentes, tá? Por exemplo, eu posso pegar o copo de café aqui e verifico que o café está frio. Quando coloco na boca, percebo se ele está doce ou se ele não está doce. E posso chegar a outras informações que me digam esse café já está há algum tempo aqui, será que eu posso tomar esse café? E também o que saber? E é reunir diversos conhecimentos sobre as coisas para poder definir o que é interessante em termos de saber. O saber já implica no como eu me relaciono numa tá? Então, por exemplo, no nosso grupo de alunos, tá? Então, vocês têm uma ideia do papel de vocês, do meu papel e podem interagir a partir das associações que a gente faz. Não sei se vocês conseguem entender esse processo. alguma dúvida, gente? E aqui, só para dar uma ideia desse detramento, tá? Essa charge sobre as duas velhinhas, eu achei massa e aí, eu acho que, se eu não me engano, foi uma questão que passaram no Enem, tá? E a questão A, qual a dificuldade que as idosas têm? B, a deficiência de leitura no código de barra representa falta de informação sobre o letramento digital? Então, uma está falando para a outra, né? Hum, agora a bicha está mandando ter os códigos de barra. Um fino, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Qual a dificuldade de leitura que elas estão tendo? Qual a informação elas querem? Tá? Então, me parece que a dificuldade de leitura, elas não entenderam o significado do código de barra e nem do leitor do código. e qual a informação que elas querem? A informação que elas querem tá? É utilizar o código de barra para poder pagar uma conta. Tá? Elas querem pagar uma conta simplesmente. E, às vezes, as pessoas têm dificuldades como essas. Tá? não é tão difícil assim. Acontecer coisas e fatos como isso. Letramento em pesquisa. Permite, com o uso de motores de busca e o conhecimento de suas funcionalidades e limitação desses recursos, permite obter resultados para o que se deseja investigar de modo. heurístico, o que é heurística? Tá? A heurística é a arte ou ciência de resolver problemas. Também é uma disciplina da história que diz respeito à leitura de cartas, viabilizando a verificação de credibilidade à origem dos dados e informações obtidas e está associado a outros letramentos. Então, por exemplo, os motores de busca como esse Search Encrypt são motores de busca como o Google, por exemplo, em que vocês colocam palavras, chaves e daí nós temos o resultado de pesquisa, que é o retorno que o computador pode nos dar acerca de um assunto os letramentos de pesquisa funcionam assim. Nós temos, vamos dizer, um software chamado Spyder ou robô do motor de busca e eles começam a fazer as buscas nos arquivos, eles seguem os links no site e o Spyder depois vai criando uma lista de palavras-chave da localização dessas palavras e faz a indexação. Esse índice é criado com base no sistema de classificação do opetário e a principal base de dados do motor de busca. E eles dizem respeito a quê? o que informação que queremos pesquisar, como vamos pesquisar, como vamos organizar as informações. O letramento em codificação implica na habilidade de criação de software que envolve a programação de computadores, bem como pode viabilizar o sequenciamento de ações midiáticas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um evento como a execução de um vídeo de uma música, seja em termos microscópicos, seja em termos macroscópicos, macroscopicamente, em termos de dimensões e até temporais, de tal modo que se possa permitir compreender uma espécie de deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é a movimentação de alguma coisa em um ou vários tipos de espaços vetorials. Nesse processo surgem aspectos relacionados à reflexão e à metareflexão. a reflexão, pensar sobre o nosso próprio pensamento e pensar sobre o nosso próprio pensamento e se colocar no lugar dos outros, de tal modo que surge aqui a habilidade de reprogramação quase como uma crítica apurada ao desenvolvimento de recriação do código. Então, aqui, por exemplo, é o código de programação. você pode ter esse letramento em codificação. Tem pessoas que têm esse letramento. Então, por exemplo, eu tenho um cunhado que é formado em computação e ele tem essa habilidade. Ele programa rapidinho uma página nova. Ou eu posso trabalhar com crianças utilizando alguns recursos. Isso aqui é uma programação em bloco, um temporizador. E aqui, por exemplo, eu posso ter um programa desenvolvido em bloco. Eu posso reconhecer esse tipo de habilidade em crianças e adolescentes. Está certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso posteriormente quando a gente for ver software educativo, quando a gente for ver o Scratch ou quando a gente visualizar a linguagem louco. mas é importante a gente saber sobre esses recursos um pouquinho para poder a gente trabalhar com a criançada. Às vezes, eu estou trabalhando com um estudante que tem uma habilidade no letramento e em codificação. Então, poder encaminhar esse estudante para outros professores que possam se aprofundar no assunto. Ok? Letramento classificatório. Se trata da habilidade em interpretar, criar o que, segundo Vinhard, Dudley, Roglic, Pergun, podem ser dito como folxonomias que consistiriam numa nuvem de tags ou hashtag, etiquetas que nos levam às listas de recursos salvos e classificatórios na internet e intranets existentes ou possíveis de imaginar, se relaciona com outros letramentos. A gente tem visto atualmente que as tags ou as hashtags têm se tornado cada vez mais importantes no pensamento social coletivo. Geralmente, a gente busca informações sobre o uso de palavras-chave. Quando alguém usa uma hashtag durante muito tempo, ou se uma grande parte da população utiliza a hashtag, a gente deve ter preocupação com o que essa hashtag significa. Não sei se vocês viram agora a hashtag sobre o doce de leite, as críticas sociais que estão sendo feitas com respeito à presidência da República e o escândalo agora dos milhões de dólares em alimentos. Então, é uma hashtag sobre doce de leite, não, sobre leite condensado. Não sei se vocês viram isso. A quantidade de pessoas que utilizam essas hashtags em um dia ou dois dias. Então, por exemplo, isso pode ter um significado que pode ser medido estatisticamente. Então, nessa visão do letramento classificatório, funciona como? Funciona como aquela lousa cheia de rascunhos, cheia de fórmulas. Na minha época, era assim, no quadro negro, com muito conteúdo. Era de ficar bolado, o pessoal dizia. Então, veja só, hoje em dia, a gente vê vários programas utilizando nuvens de palavras para observar tendências. outras. Inclusive, a ex-mulher do Bonner, naquele programa que ela tem pela manhã, ela tem um quadro no qual ela trabalha com a nuvem de palavras, que mostra assuntos que são tendências. Ontem, ela foi mostrar uma nuvem de palavras, estava falando sobre o Enem, doce de... estava falando sobre leite condensado, estava falando sobre impeachment. Então, isso tudo são assuntos que aparecem e desaparecem na sociedade. Então, são letramentos classificatórios. Podem funcionar até mesmo como ferramentas de pesquisa. Você pode até coletar dados contingentes em um determinado momento. Aqui, por exemplo, é uma ferramenta, eu informo aqui do Infogrã, que você pode preparar até um questionário. O pessoal que vai fazer TCC quer coletar dados, pode preparar um questionário, pode utilizar recursos estatísticos desse Infogrã e pode colocar aqui. Então, por exemplo, essas nuvens de palavras, elas podem ter as suas estatísticas expressas em planilhas. Letramento participativo envolve a possibilidade de contribuir para a inteligência coletiva em redes digitais, tendo como possibilidade a ressignificação de conceitos e ideias diversas, segundo o Vinhau, Apodudne, Robli e Pegro. Dentro dessa ideia do letramento participativo, também a gente pode ter essas ferramentas. Aqui é o Infogrã. é uma ferramenta para preparar ferramentas que me permitam avaliar um determinado grupo, inclusive grupos focais. Letramento intercultural consiste na habilidade de interagir em diversos contextos culturais de forma interpretativa e plurissignificativa na compreensão de documentos, instrumentos e ferramentas, ou seja, em termos de artefatos culturais digitais diversos. Então, a Wikipédia, que eu já mostrei várias vezes, ela mostra para mim os idiomas mais citados, mais utilizados, em termos de milhões de palavras. Então, eu posso procurar informações aqui na Wikipédia em inglês, em português, eu vou ver que elas são diferenciadas e eu posso procurar também outros idiomas. Idiomas que têm um milhão de ativos, que têm 100 mil ativos, 10 mil ativos. É interessante visualizar essas coisas. Por exemplo, para você ver as habilidades linguísticas que vocês podem desenvolver em outras línguas, em francês, em alemão, tá? para que vocês possam ver de repente um idioma antigo como o latim, tá? Ou talvez o romeno, mas é interessante para a gente ter um pouquinho dessa perspectiva intercultural. Tá? E, por fim, o letramento remix, que consiste na habilidade de criação de mixagens, entre aspas, por meio de redes digitais socioculturais. Implica na reestruturação e ressignificação ao estilo das bricolagens. Bricolagem no sentido faça você mesmo. Se trata de uma ressignificação criativa. Então, aqui, por exemplo, tá? Estudantes de robótica educacional, tá? Construindo impressora 3D equipamentos, tá? Então, isso daqui tem a ver com o letramento remix. Quem não tem aquele sobrinho, quem não tem aquele jovem estudante que, de repente, ele é muito bom em construir coisas. Eu tenho um estudante de doutorado que é o Fernando que ele está desenvolvendo um kit em robótica educacional. Eu tenho outro estudante que é um orientando o meu, o Neto, ele está desenvolvendo um modelo de computador pro LabPan que funciona com energia solar. Tá? Ele tem esse letramento remix. Tá certo? não é, não é, vamos dizer assim, um letramento em programação, tá? Em codificação, mas é um letramento, esse remix, de construir e reconstruir coisas. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, esse estudante, ele está construindo um dispositivo em piano, tá? Então, ele tem que ter o de codificação pra poder programar e tem que conhecer como funcionam essas placas, esses circuitos, pra poder desenvolver um teclado musical. Tá? Então, outro tipo, forma de letramento remix, o pessoal que produz vídeos. Eu tenho estudantes como a Sol, que é colega de vocês, ela tem uma habilidade que eu acho fantástica, a habilidade de fazer vídeos. Tá? Então, eu vejo isso como um pouco do letramento remix, porque fazer um vídeo, tá? Ele tem a ver com o letramento e impressão, tem a ver com a percepção do tempo do vídeo parece um pouco programar, tá? Então, você está programando um evento, tá? Quando você está utilizando os vídeos. E aqui, gente, a referência que eu estou utilizando com vocês é o livro Letramentos Digitais traduzido pelo Marciolino, do Dudley, Rockery e pegam, que são uma equipe de australianos que está pesquisando a questão do letramento digital. Também na página do LabPan tem os seminários falando sobre letramentos digitais que a professora Ofélia, que foi supervisionada por mim no pós-doutorado, ela desenvolveu no ano passado. Tá? Então, é interessante que vocês se aprofundem nessa discussão, porque não existe só uma forma de letramento. Tá? Existe uma discussão hoje sobre os letramentos digitais, tá? Às vezes, uma pessoa acha que está dominando tudo sobre os letramentos. Eu estou colocando para vocês aqui que tem pelo menos 14 tipos de letramento. E cada tipo de letramento tá? Pode, por exemplo, uma coisa que eu estou investigando com a minha equipe é o processo de produção de videoaulas. Eu estou olhando só um tipo de letramento. E você vai ver no fim das contas que aquilo se constitui como um universo de ações. Tá? Então, basicamente isso, gente. Alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês possam nos fazer? Que vocês possam fazer para mim? Alguma dúvida, da gente? Então, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. No SIGA, vou entrar aqui com a senha do meu SIGA. Deixa eu só entrar aqui. E então eu vou apresentar aqui. Vou parar aqui a apresentação que estou fazendo e vou colocar aqui uma guia para a gente ir no SIGA. Tá? Então, pessoal, quero mostrar para vocês atividade 5, apresentação aqui sobre letramento digital. E aqui o fórum que eu botei para vocês. Eu botei um fórum só, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês como que está funcionando esse fórum. Tá? fórum 6. Quais são os tipos de letramento digital? Bom, eu já digo para vocês que são 14 tipos que eu mostrei na apresentação. Quais são os tipos de letramento digitais? Apresente eles com suas palavras. Qual letramento digital que você mais usa no seu cotidiano? Explique por qual motivo você utiliza tanto. eu gostaria que vocês se aprofundassem nessa discussão. Ok? E tentassem responder isso. Tá? Eu coloquei também, deixa eu mostrar aqui uma outra coisa, a aula passada foi a oficina sobre videoaula, mas eu vi ontem, tá? que já foi colocado até, já foi colocado elementos da aula 4, como a videoaula sobre a oficina. Como eu estou vendo ainda, eu vou colocar para vocês, tá? A aula 4. Então, por isso que está mostrando aqui que eu pudei dar aula 3 para a aula 5, que seria essa aula, tá? Então, nós teremos material disponibilizado para vocês também. Ok? E aí, eu digo para vocês, tá? que é importante também que vocês utilizem as ferramentas, tá? Como, por exemplo, aqui no WhatsApp, deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver se eu só mostro aqui um pouco para vocês, uma coisa que a gente precisa ter em mente, trabalhando desse modo híbrido e tudo mais, tá? Então, eu procuro trabalhar utilizando a rede, os meios sociais que vocês mais utilizam como o WhatsApp, tá? Mas só que a gente está vendo aí que talvez tenhamos uma mudança lá para o dia 10, para o dia 11, talvez a gente tenha uma mudança significativa e talvez precisamos mudar o WhatsApp pelo sinal, tá? Então, eu procuro, estou procurando me comunicar aqui com vocês, tá? Inclusive, aqui a aula 4 do já disponibilizei para vocês, tá? Tá? Mas eu gostaria que vocês estivessem em contato, se estão encontrando alguma dificuldade, tá? O momento é esse, o momento para perguntar as coisas, para poder ver as coisas, colocar as atividades em dia, tá? Coloquem as atividades, coloquem as ações logo, tá? procurem procurem as ferramentas da melhor maneira possível, ok? A aula que vem, deixa eu só dar uma olhada aqui, que estamos na aula 5, deixa eu ver qual será a aula 6, tá? Espera só um pouquinho, vai ser vai ser sobre redes sociais, tá? e a a aula 7 será sobre software educativo, tá bom? Então, eu acho que por hoje é só, por hoje é só, a nota das disciplinas, como vai ser, a Renata está dizendo, né? Olha, as notas vão seguir os fóruns que eu estou passando desde o início, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês uma outra coisa, tá? Que vai ser alguma coisa que eu tenho certeza que vai ser útil mais hora ou menos hora, tá? Todos vocês, eu creio que tem acesso ao YouTube, tá certo? todos vocês. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu... Deixa eu colocar aqui rapidinho o YouTube, tá? Estou compartilhando. Pronto, estamos aqui no YouTube, tá? Para poder entrar no LabPan, que é o laboratório que eu coordeno, tá? Então, o LabPan é esse site aqui. no LabPan, tá? É um site coordenado por mim, pelos meus alunos, tá? Nas playlists, nós temos aqui vários cursos, então, no momento, esses três são os cursos que eu estou trabalhando, tá? com vocês, tá certo? e temos outros cursos aqui também que vocês podem assistir, tá? O que é interessante do LabPan é que, por exemplo, esses aqui são do semestre passado, as disciplinas de informática na educação. Então, por exemplo, para quem não está tendo tempo, está com muitas atividades, tá? Eu estou recomendando, assistam um pouco do que foi feito nas disciplinas do nosso grupo e também utilizaremos. Tá. Então, aqui eu tenho a aula 1, 2, 3, 4, tenho até a aula 10, tá? Eu tenho a aula 1 à aula 10 que nós filmamos no semestre passado, tá? Então, se eu quiser ver a aula CINDAG de letramento digital, eu posso trabalhar, aqui eu já tenho trabalho, ó, teve 36 visualizações dos estudantes, tá? Eu deixo isso disponível também para vocês, tá certo? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. do nosso grupo e também utilizaremos o YouTube e também tá? Então, aqui, por exemplo, são as aulas desse semestre. O da turma 2, que é a turma de quinta-feira, nós já temos já quatro aulas disponibilizadas. então, vocês podem ver as quatro aulas disponibilizadas, tá? Uma outra coisa que eu tinha recomendado para vocês, deixa eu mostrar aqui, porque um pouco dessa ideia, por exemplo, multiletramento digital, foram seminários que eu fiz dos meios, fica muito difícil compreender suas potencialidades e as possibilidades de uso também. Então, uma das situações que nós queremos chamar a atenção é sobre as diferenças desses meios. Então, a discussão que a gente fez hoje, tá? na nossa aula, é uma síntese sobre o assunto vídeo-aula, tá certo? É uma síntese. Então, você pode ir em playlist, então, você pode ir nos seminários de aprendizagem do em cima, você pode ver aqui a lista completa, ó, nós fizemos, tá? nós fizemos uma apresentação do ano passado, duas e três para o pós-doutorado da Ofélia, tá? também no mestrado de ensino de matemática e ciências, eu fiz também apresentações. Desculpe, aqui eu errei, aqui, porque o do multiletramento é esse, tá? Foram três momentos que nós tivemos, quem tiver interessado em multiletramento, pode se trabalhar aqui. aqui tem as apresentações dos meus alunos de mestrado, doutorado, tá? Mini-palestras, tá certo? vocês podem procurar esses materiais, temos 210 vídeos por enquanto disponíveis para que vocês possam explorar, tá bom? Vocês podem se inscrever e utilizar esse material, verificar as coisas, tá bom? Então, é uma ferramenta a mais, tá certo? É uma ferramenta a mais que a gente pode disponibilizar para vocês. No mais, me perguntem mais coisas, eu estou no chat ali, posso não responder na hora, mas assim que eu puder, eu respondo para vocês algumas dúvidas. E se vocês estiverem precisando, pô, eu não estou podendo assistir a aula da manhã, será que eu não poderia assistir a aula num outro horário? tá? Eu estou com essa disciplina de informática na educação na terça-tarde, na quinta-de-manhã e na sexta-feira à noite, esse semestre. Então, daí, vocês podem ver as suas dificuldades também, tá bom? Tá? E, além disso, contem com a nossa equipe, se eu não puder dar uma força para vocês, eu posso pelo menos ver alguns dos meninos que trabalham comigo para resolver esses problemas, tá bom? Tá bom? para finalizar disciplina, lá pelas onze, lá pelo meio-dia, tá certo? Mas, como eu estou voltando ao trabalho devagarzinho, eu não quero forçar muito a minha garganta, não estou querendo forçar muito o meu corpo, mas, eu gostaria que vocês estivessem mais em contato, tá bom, gente? Um abraço, então, bem grande, coloquem o nome de vocês e o número de matrícula, tá? E, e,